Algumas pessoas desejam comprar casa, outras pessoas desejam comprar carro, outros já quer terreno. Tem gente que quer comprar comida, sabe o que eu quero comprar? Um daqueles caninhos de limpar a bunda. Vocês acreditam, gente, que eu tô com aquilo na cabeça? Desde quando eu fui naquele hotel lá em Americana, às vezes eu me pego pensando, e se eu tivesse um caninho daquele na minha casa? Daí fiquei pensando, 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 pô, vocês acreditam que eu tô indo comprar algo tarde do caninho? Eu vou comprar e eu mesmo vou instalar lá em casa, até que eu não tenho dinheiro pra tá comprando coisa e pagando pra alguém pôr lá. Mas deve ser bom, né, fubá? Aquilo ali pra limpar um banheiro, pra limpar uma bunda, pra limpar um vaso, é um espetáculo. Então eu pensei, ah não, não é possível, se a turma tem na casa deles, eu quero ter na minha também. Vai fazer o quê, né, fubá? Aquilo ali, uma mulher no momento de desespero, no momento de raiva, no momento de ira, ela arranca, ela desgruda na parede e ela taca na costa do marido pra educar ele. Que não importa o método, importa que o marido vai ficar educado. Bom, antes de lá comprar, como que eu chego e peço aqui lá, gente do céu, na loja? Moço, vê um caninho de empabunda, é isso? Eu não sei. Ai, que vergonha, como que eu vou pedir aquilo? Bom, não sei. Antes de ir lá, gente, se inscreva no canal, é muito importante que vocês se inscrevam. Todo mundo que leva vocês pra comprar essas coisas aí, eu tô levando. Nossa, que bar lotado de gente aqui. Meu Deus, eu já queria parar ali no bar, mas depois como que eu volto dirigindo? Tem que voltar empurrando o carro, né? Então se inscreva, não seja coração peludo. Quem já estiver inscrito, aperte o joinha pro YouTube ver que vocês gostam do vídeo aqui do canal, que ele vai touchar mais vídeos no celular de vocês. Aperte o sininho também pro YouTube avisar vocês se tem vídeo novo. E vamos lá comprar o Tar do Caninho. Acabei de chegar aqui, tem uma loja aqui atrás, eu parei na frente do cemitério. Ai, que vergonha, como que eu chegar lá e pedir esse negócio pra moça? Ou pro rapaz? Ai, se for rapaz, dá mais vergonha. Ah, que ele é minha carteira, eu não acredito que eu perdi minha carteira. Eu não tô aqui. Só que foi a tal, perdi a carteira, né? Pra terminar de pester o macaco. Apesar que eu tenho uma amiga que trabalha aqui, tomara que seja ela. Acho que é um tipo de coisa que você fala assim, moça, tem o caninho assim, assim, assado? Ela fala, tem, mas na mente dela vai pensando assim, quer limpar a bunda com água, safado. Diz que é assim, né? Eu vi na internet que a gente limpa a bunda com água e seca com papel. Mas o papel do pobre já é diferente, né? Ele tem várias funções. Além de ele limpar, ele coça a lixa e dá brilho. Mas deixa eu ir lá, ficar falando porcaria com vocês aqui, não dá certo. Oi, tudo bem? Eu preciso daqueles, sabe aqueles, eu não sei o nome, daqueles canos que põem lá do vaso? Aqueles esguichinhos? Como que chama aquilo? É ducha higiênica? Nossa, qualquer nome, pelo menos aquilo eu ia achar. Eu fui no hotel, vi, eu achei tão bonito. Aquilo lá ajuda a limpar um banheiro com a batata também. Além de tudo, né? É caro esse negócio? Tá R$131. Meu Deus do céu, não tem o mais barato, não? R$74. Ai, esse já tá melhor, né? Comprei lá já. Ai, que negócio caro, né? Um pedaço de cano, quase R$100, meu Deus do céu. Vai fazer o quê? Devia descontar do aluguel, né? Mas se eu for falar pra mulher, a mulher fala assim, a dona da casa fala assim, Eu não mandei comprar? Limpe a bunda com sabugo. Ela vai falar assim, né, mas realmente ela não pediu pra comprar. A hora que eu for embora da casa, eu puxo com cano, com duchinha, com tudo, levo até a rosca. Agora, fubá, eu vou lá na loja, que eu quero comprar uma calça de moletom pra mim. Vocês deram tanta camisa pra mim, e a gente fica bem confortável na casa, né? Mas eu preciso umas calças de moletom pra ficar dentro da casa, sabe? Fica bem sossegadinho. Tomara que não esteja caro, eu não vim aqui pra gastar. Eu só pudesse pegar as coisas da loja e ia correndo. É que eu não sou ladrão, mas trouxe aqui, ó, pra eu virar. Mentira. Bom, deixa eu ir lá pegar as outras coisas agora. Já cheguei aqui, deixa eu dar uma olhada nas calças agora. Era isso, tinha mais um negócio, eu não lembro o que que era que eu tava precisando. É bom que eu passo da frente das lojas e já lembro, né? Mas era mais uma coisa, era uma calça e mais alguma coisinha, que eu não tô lembrado o que que é. Oi, tudo bem? Ai, a moça tá dando algodão doce ali. Será que se eu passar com um cara de dó, ela me dá um também? Vontade de comer um algodão doce? Ai, que vergonha. Mas eu queria, barpar as crianças, né, que tá dando. Imagina, a mulher fala que é algodão doce à vontade, né? Daí eu chego lá, eu pego, a hora que eu puxo é o cabelo de uma idosa. Ai, meu cabelo! Ai, moço, perdão, eu pensei que era algodão doce. Pode acontecer? Ué, não tem mais senhorinha que tem o cabelo igualzinho algodão doce? Fica bem bonitinho, né? Eu tenho ódio quando a gente tá andando assim na calçada, tem alguém andando na frente, e a pessoa que tá na frente para no seco. Se a gente não prestar atenção, a gente muta no canguate da pessoa. Acabou de acontecer ali comigo. Eu falei pra mulher, presta atenção que o de trás não tem freio. Quando tava a unhuda, era só colocar a unha na frente da sandália que segurava, né? O freio. Ai, tá inauguração de uma loja ali. Quero saber o que que é. Vai que é roupa. Tá cheio de criança pulando ali. A gente é curioso, né? Nem sabe do que que é a loja, mas vai pra ver o que que é. Deixa eu ver o que que se trata. Ah, é loja de imóveis. Deus abençoa, se eles me dessem uma estante, pode levar nas costas. Ai, tem de tudo aqui na loja agora. Prega o modelo de loja. Eu preciso ver a roupa lá que eu vim comprar. Não lembrei do que que é que eu tava precisando. Eu vou lembrar. Tudo bem? Eu tô gravando. Tô gravando hoje. Você viu, gente? Eu não posso fazer mais as coisas erradas. A turma conhece. Ai, que calça bonita. Vou dar uma olhada nas três lojas, depois eu volto aqui. Tem uma calça bonita num preço bom. Bão, bom, mais ou menos, né? Preço bom é quando dá de presente pra gente. Ali tem umas calças bonitas, gostei. Uma calça básica e bem quentinha. Mas vamos dar uma olhada nas outras lojas, que às vezes tem essas calças que dá até pra sair. Tem umas que é bonita, né? Dá pra sair e dá pra servir de pijama. Dá uma olhada nas outras lojas que às vezes acha. Ali também tem umas calças bem bonitas, que eu acabei de entrar na loja. Só que eu achei o preço meio alto. 130 reais uma calça e eu achei demais. É calça pra ficar na casa, mas pra sair de vez em quando, sabe? Uma coisa assim. Mas eu vou achar. Mas apesar que tá bonita as calças. E aqui, né? Eu sou assim. Se não achar, eu pego uma depois, só pra ficar lá em casa. Porque as calças de boletão que eu tô lá em casa, tá tudo caindo. Comprei elas numa promoção, sabe aquelas de internet? Você bate os olhos e ela é bonita na internet. A hora que chega na casa não é bem o que você esperava. Gente, pelo amor de Deus, fui no banheiro ali agora. O banheiro tava tão fedido, tão fedido, que chegou a destrancar o meu nariz, que fazia três dias que tava entupido. O nome disso não devia ser banheiro, devia ser Vic Vaporubi, né? Deixa eu pegar um sorvete ali. Tá frio, mas é... Pra arrancar o gosto ruim da boca. Parece que pegou o gosto do banheiro na minha língua. Ai, queridos pai, né? Por que sabe que o banheiro público é fedido? Devia ter cheiro de perfumaria. Tem de leite condensado aqui? Tem, dois. Um só. Pronto, ó. Peguei de leite condensado, que é pra matar a bezerra que existe dentro de mim de diabetes. Sentar ali pra chupar o sorvete, eu tenho que caçar essa calça ainda. Vou entrar mais umas duas lojas só. Se eu não gostar, não gostei. Olha lá a moça que perguntou se eu tô falando sozinho. Tá certo que com os problemas do dia a dia a gente fica a ponto de loucura, mas não tô falando sozinho ainda não. Às vezes eu falo assim, mas não pra rua. Pensa no sorvete gostoso, além de ter sabor de leite condensado, ele é recheado com leite condensado. Mesma coisa de babalú. Hum, que delícia. A diabetes chega a bater palma, né? Acabei de entrar em mais uma loja ali. E as mesmas coisas que tinha lá que eu já tinha visto, os mesmos produtos, só que 10, 15 reais mais caro. Não posso voltar sem calça, né? Ai não, tem mais uma loja ali, deixa eu dar uma olhada. Olha que que é bom conversar com vocês. Vou bater no papo, a hora que vê, bate o zói, tem mais uma loja. Dá uma olhada ali. Eu vi uma calça lindíssima com a promoção louca de boa. Mas era GG. Se eu colocar uma calça GG, vocês vão pensar que eu tô usando aquelas bombachas de gaúço. Mas ali talvez eu ache uma calça do jeito que eu quero. Ali na outra loja eu até que achei as coisas que eu gosto, só que, sabe, não sei. Aí também tinha uma calça de 189 reais. Eu falei assim, ah não, 189 demais pra mim. Vou ensinar um negócio pra vocês, gente. Quando vocês vão comprar as coisas em loja e vocês estiverem com vergonha de falar assim que tá caro, vocês têm que achar uma coisa que a calça não tenha. Por exemplo, se ela não tem punho. Você fala, moço, tem punho essa calça? Ah, eu tava querendo calça com punho. Tá olhando outra. Achou o preço muito caro. Você viu que ela não tem zíper? Eu queria que eu ia com um zíper no bolso. Será que não tem? Ele vai falar, não tem. Ele vai falar, ah, que pena. Quer dizer, você não sai de lá com o fardo da pobreza nas costas. Você procura alguma coisa que a calça não tem e sai de lá falando que não vai comprar porque não era bem o que você queria. Tá vendo? É assim que a gente faz. Acho que eu vou lá na outra loja que eu já tava pra pegar. Porque lá tem um monte de calça bonita. Olha, eu trouxe duas calças pra mim experimentar aqui. Peguei essa preta, ó, que eu achei bonita. Olha que tecido bonito. E é flanelado por dentro. Quer dizer, eu não vou passar frio, né? E tem mais essa daqui, ó, cinza. Olha que linda. Louca de bonita também, quentinha. Se eu experimentar, já mostro pra vocês. Espera aí. Olha, vocês verem. Essa daqui é uma M. Ficou boa, né? Gostei bem quentinha e bem confortável. Tá pra agachar assim, ó. Se não estourar o fundo, quer dizer que tá boa. Isso aqui eu gostei. Nossa, tá bem quente mesmo já. Deu uma assada nas partes já. Olha essa preta aqui também que bonita, gente do céu. Deixa eu fazer o teste. As duas ficaram bonita, né? Nossa, adorei isso aqui também. Bem quentinha. Ninguém diz. Só que eu tô achando que isso aqui é muito grande. O certo é experimentar a P dela. Vamos ver. Ah, agora eu coloquei a P. Acho que ficou melhor, né? Pra calça. Apesar que a gente agacha assim, pega tudo no corpo. Mas eu não tenho coxa, já disse o Admin. Não tem coxa, não tem canela. Qualquer calça fica... Ai, eu vou mostrar toda a marca da minha cesariana aqui, credo. Ai, eu gostei. Peguei aquelas que eu mostrei pra vocês mesmo. Eu queria uma calça que desse pra usar tanto dentro de casa, quanto se precisasse sair, né? Não fosse assim um lugar tão chique. Desce pra ir. Não que eu tenha calça chique pra sair, mas... Mas vocês entenderam, né? Tem lugar que a gente não vai de calça de moletom. Uma vez eu fui de calça de moletom numa festa. Eu achei que eu tava tão chique. Uma calça linda, cinza, de moletom. Uma camisa com uma blusa por cima. E tênis, né? Daí tinha uma amiga minha do meu lado. Tava ligando pra outro amigo nosso pra ir na festa. Daí ela falou assim, venha. Não, imagina. Não é chique, não. O fubá tá de pijama aqui no meio de todo mundo. Qual é o morro de vergonha, gente do céu? Eu achei que eu tava arrasando. Agora eu lembrei o que eu tava precisando. Eu lembro que eu falei pra vocês que precisava de mais uma coisa. É um suportinho pra banheiro. Se não tiver, é caro, né? Que eu já gastei demais hoje. Vê se tem um suportinho pra banheiro ali pra... Colocar os sabonetes, essas coisas lá no meu banheiro. Mas o meu tem que ser daquele de grudar. Não pode ser de furar a parede, que eu não posso furar lá. Casa alugada já viu, né? Deixa eu dar uma olhadinha ali. Que tem uma outra loja. Ó aqui que eu acabei de deixar dentro da loja aqui, ó. O shopping. O shopping de pobre. Bem gastando que tá, diz que... Agora tá de casa nova, mudou. Vem buscar as coisas pro banheiro dela pra deixar bonito. Esse aqui, ó, do mais barato, que é o melhor. Esse aqui tira a merda do vaso. Esse aí já vem com cheiro de bosque e tudo. Mentira. Ai, acabei de ver lá o negócio, pote de cristal. O preço ótimo. Agora que eu fui ver, era plástico. Propaganda é alma do negócio. É, colocaram só cristal. Ai, eu não sei agora qual que eu vou levar. No fim, não peguei o suporte de banheiro, porque não tava do meu gosto. E o que tava do meu gosto, tava muito caro. Daí eu falei assim, ah, depois eu compro pela internet. Mas tá tudo bem. O importante aqui que eu vim comprar é o caninho e a calça. Ai, é outro dia. Eu tô aqui em casa tentando instalar. Mas já virou aguaceiro. Olha a pingação de água que tá ali. Não para de sair água. Já fechei os dois registros. Daí eu pensei assim, vou ligar o chuveiro, que daí a água sai pelo chuveiro e não sai ali, né? Quer ver se ligar o chuveiro acontece? Ligando o chuveiro aqui, sai mais água ali ainda. Ai, meu Deus do céu. Ai, virou um retâmbio banheiro. Ai, tive que trocar a tampa aqui, que quebrou a tampa, aquela comprinha bonita da coruja. Mas eu vou conseguir. Só isso eu não instalo esse negócio hoje. Nem que vá até a noite. Pronto, tá instalado aqui. Olha lá que belezinha que ficou. Ninguém diz. Olha lá dentro como que tá. Bem instaladinho. Agora eu vou ligar o registro. Ai, torcer pra não virar um aguaceiro. Só não pode virar um aguaceiro. Ai, meu Deus. Vou ligar o registro aqui em cima. Não sei que lado que liga o registro. Bom, vou ligar primeiro a pia aqui pra nós verem se sai água. Ué, não tá saindo água? Ai, meu Deus. Será que entupiu? Deixa eu ver se é lá em cima do registro. Aqui, eu vou mexer. Ué, mas não tá saindo? O que significa isso? Ai, cortaram minha água. Só podem quando eu tava fazendo. Senhor. Será que eu fechei o registro certo? No registro devia vir escrito. Onde que fecha, onde que abre. Lá vai eu aqui de novo. Deixa eu testar nessa torneira aqui. Como é que tá saindo água? Será que tem que esperar a água vir no cano? Gente, eu não entendo dessas coisas. Ai, sofrimento não. Deixa eu ligar aqui de novo e esperar. Às vezes tem que esperar. Deixa eu testar nas outras torneiras pra me ver. Eu não tô acreditando nisso. Vou ver aqui na pia. Como é que tá saindo? Vou ver lá no banheiro da visita. Olha lá. Aqui tem água também. Gente, o que eu fiz no banheiro que a água parou? Ah, eu não acredito. Estraguei o banheiro. Só isso que aconteceu. Mexi aqui de novo. Ah, não, fubai. Eu não tava virando direito. Virei. Olha lá. Saiu água ali. Saiu de chuveiro. Saiu da torneira também. Deixa eu ver embaixo. Não virou. Ai, tá um aguaceiro. Tá meio que vazaninho ali. Pra ele tá melhor. Vai tá saindo água. Vamos testar meu chuveirinho finíssimo agora, querida. Deixa eu ver aqui. Pegar ele. Vamos ver se espirra. Ai, tem que ligar. Pera aí. Agora vai. Ai, mas a água é um mijo. Gente. Olha lá. Uma água fraca, fraca, fraca. Significa isso? Olha lá. Ai. Ai, tá bom. Eu não vou mexer mais nisso. Já fui muito encanador hoje. Já não quero mais. Agora sim eu tenho um caninho de chuveiro do lado do meu vaso. Lindo e fino, querida. A partir de hoje, meu nome será outro. Será El Bunda Limpa. E a hora que vier um parente visitar aqui, que demora mais de três dias pra ir embora, eu vou servir uma água especial pra ele. E ele fala assim, nossa, mas a água tá com gosto estranho. Fala pra ele que eu peguei de uma bica especial. Mentira. Verdade. Gente, esse é o vídeo de hoje então. Espero que vocês tenham gostado, que vocês tenham se divertido. Aqui embaixo tem playlist, tá lotado de vídeo pra vocês. Adorei comprar caninho junto com vocês. Vocês são assim a melhor companhia que existe. Traga sua vizinha pra cá, faça se inscrever, viu? É muito importante isso. Aqui do lado tem dois vídeos pra vocês assistirem também. Assista um dos dois. Muito obrigado por me assistir até aqui. E sorria sempre, fubado do céu. Você sabe que sempre existe um jeito diferente se você tá se limpando. Tchau, até o próximo vídeo.